Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Forza Horizon 5 tá trazendo um novo update com o tema de carros americanos, tá trazendo algumas atualizações interessantes aí que pode melhorar um pouco mais a experiência do jogo e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E como sempre a gente começa pelas atualizações de correção de erros, e nesse update o Forza Horizon tá trazendo muita correção de erro, eu destaquei alguns que eu acho mais interessante, como o problema que alguns jogadores estão tendo na hora que vai recuperar o dinheiro no leilão, que a tela fica preta, o pessoal reportou esse problema e já vai ser corrigido. Pra correção de carros, cara, chegou mais de 20 correções aí pra vários carros diferentes, Toyota Supra, Ford Mustang, alguns carros estão com problema de spoiler, alguns na hora que vai colocar design, alguns não funciona o painel, alguns tem problema na hora que vai mudar a cor do carro. Então esses problemas de detalhes que tá acontecendo com alguns carros, o pessoal tá reportando lá no fórum e os desenvolvedores estão corrigindo esses problemas. Alguns jogadores estão relatando problema também que o jogo fica alterando entre o teclado e o controle pra quem joga no PC, esse problema também vai ser solucionado essa semana. Vai ser corrigido mais problemas aí pra quem gosta de fazer comboio, aquela mensagem chata que fica falando que você tá sendo desconectado o tempo inteiro. Tem um problema que a galera estão sendo desconectada, principalmente quando vai fazer comboio nos eventos sazonais. Alguns jogadores estavam tendo problema que o jogo tava crashando quando ia fazer alguma configuração de tonagem ou quando ia salvar algum designer também. Tem um problema bastante comum também que alguns jogadores conseguem acessar os carros de DLC sem precisar comprar, então eles estão analisando esse problema. Então se você tá tendo esse probleminha aí entre aspas, né, e pode testar os carros de DLC, aproveita que depois não vai ter como. Alguns jogadores não estão recebendo a roleta, né, que o pessoal que é VIP tem o direito, eles vão verificar isso aí também. Correções pra quem gosta de fazer o eliminador. Corrigido alguns problemas no Event Lab, na lista de reprodução do festival também, que às vezes alguns jogadores concluem o evento e não aparece como concluído. Vai ser corrigido alguns problemas de jogabilidade. Vai ser corrigido alguns problemas de gráfico no Xbox. O efeito de anti-lag não está aparecendo pra alguns jogadores. E alguns problemas de pintura também. Correções no modo história. Aquele problema de retroceder que você aperta várias vezes e o carro trava no mapa. Isso aí também vai ser corrigido. Essas foram algumas correções que eu destaquei. Lembrando que são 7 GB de atualização. Cara, chegaram 4 novas pistas pra gente competir no modo online e curtir no modo campanha, modo rivais aí do Fuzzer Horizon 5. Achei muito top isso. Era uma coisa que a gente tava esperando há muito tempo, né. O pessoal sempre comentava aí por que o Fuzzer Horizon não traz as pistas que o pessoal faz no Event Lab, né. Mas algumas pistas são bem pesadas e bem estreitas, né. Então os desenvolvedores resolveram trazer pra gente 4 novas pistas. E lembrando que no mês que vem vão chegar mais pistas e provavelmente eles vão continuar fazendo isso aí. A gente podia fazer um pedido lá no fórum do Fuzzer pra eles trazer alguns carros pra gente modelo edição Forza. Que eu não sei porque que ninguém pediu isso ainda. Porque alguns modelos edição Forza vem com mais aderência, mais opções de troca de motor. Imagina a gente pedir aí pra eles trazer um Ford GT ou um Nissan GTR Nismo edição Forza que dá pra gente trocar motor ou até mesmo deixar ele muito leve. Porque é um carro muito pesado o Nissan GTR. Mas voltando aqui às pistas, o que que você achou aí do Forza Horizon 5 trazer pra gente 4 novas pistas? Mês que vem vai trazer mais. E um dos benefícios deles trazendo essas novas pistas pra gente é que eles mexeram no Horizon Open. Não tá aquela coisa meio que repetitiva, né. Que sempre ficava a mesma sequência. Ontem à noite eu testei no finalzinho da nossa live. Se você quiser participar das nossas lives o link tá na descrição. Todos os dias a partir das 9h30 a gente tá online. Então eles trouxeram pra gente 4 novas pistas aí com bastante retas. Ou seja, a galera aí que gosta de carro RWD vai se dar bem. E o melhor ainda, eles mexeram no Horizon Open tirando aquelas mesmas sequências de pista. Quando trazer mais pistas vai ficar melhor ainda. Porque vai tirar aquela sensação do modo online o Horizon Open estar sempre repetitivo. Pena que trouxe isso um pouco tarde, né. A gente tá curtindo o Forza Motorsport. O hype tá alto, apesar dos problemas que o Forza Motorsport tá tendo. Mas com certeza no futuro a gente vai voltar no Forza Horizon 5 aí. Trazer muitas corridas. Curtir essa variedade de pistas. E tomara que eles continuem sempre trazendo novas pistas. Pra tirar um pouco dessa sensação de tá sempre repetido o Horizon Open. Já foi programado aí pro mês que vem trazer mais 4 novas pistas. Agora a gente não sabe se eles vão revezar trazer 4 novas pistas agora de Cross Country. ou Rally ou Corrida de Rua. E não temos certeza também se vai ser 4 pistas, né. Podia trazer muito mais, né, cara. Podia trazer umas 10 pistas de cada categoria. E poderia mexer nesse Horizon Open também, né, mano. Tem muitos jogadores aí que estão decepcionados com o Forza Motorsport. Que se os desenvolvedores do Forza Horizon 5 trouxessem aí pra gente um Horizon Open bem melhor. Tenho certeza que muitos jogadores iam pelo menos esperar aí o Forza Motorsport melhorar. Aí retornariam novamente. Mas hoje o que tá salvando o Forza Motorsport é a categoria GT e a Touring, né. Porque aquele negócio de ficar upando o carro até o level 50. Tomara que o Forza Horizon 6 não traga isso de jeito nenhum. Mas eles não vão trazer porque a aceitação do público foi muito negativa. Mais tarde a gente vai testar essas novas pistas. Se você quiser testar com a gente, o link da nossa live tá na descrição. E o Forza Horizon tá trazendo pra gente mais 20 novas rodas aí pra você customizar os seus carros. Mais opções aí pra gente. São rodas que são presentes lá no Forza Motorsport, né. Mas lá nem dá pra ver direito, cara. O gráfico lá tá tão feio, hein, que não dá nem pra ver as rodas. Mas aqui no Forza Horizon dá pra gente curtir, né. Porque o gráfico aqui destrói qualquer um. E outra notícia excelente também, tá. Chegou pra gente mais 3 novos bodykits aí. Pro Pontiac Fire Braid Transamérica GTA 1987. O Ford Shelby GT 350R. Tô doido pra testar o bodykit nesse carro 2016, tá. Tá parecendo aquele Ford Mustang do Need for Speed Payback. E o 2017 Chevrolet Camaro ZL1 também tá com bodykit. Vou falar pra você. Esse update tá muito bom, tá. Mês passado foi terrível, né. Mas esse update com essas novas rodas, modo online aí, dando uma mexidinha nele. Quatro novas pistas, novas rodas, kit de carroceria pra mais 3 carros. Eu vou até depois fazer um vídeo aí testando esses carros aí com bodykit. Eu não testei também o Corvette que a gente ganhou aí pra quem comprou o Forza Motorsport. O pessoal disse que é um bom carro de manobra. Se você quer que eu teste esses carros, comenta aí que eu vou trazer pra gente depois. E não esqueça, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 pra você ficar monstro no jogo. E como nem tudo são flores, né. O Forza Horizon 5 trouxe mais um pacote de carros pra gente. E eu acredito que todos os meses eles vão fazer isso aí, tá. Então prepara R$25,00 aí todo mês. Dessa vez eles trouxeram um pacote de carros automotivos americanos. Comenta aí o que você acha do Forza sempre estar trazendo aí todos os meses carros aí a partir de R$25,00. O pessoal fala que tem um custo de modelagem, tem um custo de licenciamento desses carros. Por isso que eles tem que cobrar esses carros. Sem mencionar que eles trazem carros gratuitos aí pra gente. Alguns carros reciclados aí. Todos os eventos sazonais, né. Pelo menos dois ou três carros eles trazem sem ser carros reciclados. E sem mencionar também que eles trazem esses body kits aí. Que são coisas que outros jogos não fazem pra gente. Então comenta aí o que você acha. Mais tarde eu vou testar esses novos carros que chegou aí de DLC. O Alan Dione me deu essa DLC. Muito obrigado aí pela força. Então eu vou testar cada um desses carros. O Salen S7 2017 eu acredito que vai ser um bom carro na classe S1, né. Se der pra colocar um pneu de rally ele diminui o nível do carro. Ou um top carro classe S2. O Ford Econoline, cara. Esse carrinho é muito bonitinho. Eu acho que esse carro pode ser um RWD classe A. Vamos ver. Tem a caminhonete, né. Que vai ser um bom carro de cross-country. A Silverado LT. Tem o Singer 21C 2024. Esse carro provavelmente vai ser um bom carro classe S2, tá. Ele veio totalmente classe S2. Parece ser um ótimo carro. Vamos ver como é que ele vai ser. E lembrando que nesse mês de Black Friday vai sair aí promoções de Fosa Horizon, Fosa Motor Sport, DLC. Então fica ligado aí a partir do dia 16 de novembro até o dia 30 de novembro. Pode aparecer aí algumas promoções do Fosa Motor Sport, Fosa Horizon. Vai ter até pacote de Fosa Motor Sport, Fosa Horizon, tudo junto. Pacote premium aí pra você levar o jogo completo com todas as DLCs. Não foi confirmado o preço ainda, mas com certeza vai ter um descontão aí do dia 16 de novembro até o dia 30 de novembro. Então marca essa data aí, avisa algum amigo que queira comprar esses jogos. Porque vale muito a pena, né. A vida útil do Fosa Motor Sport e Fosa Horizon é muito grande. Tanto é que a gente jogou Fosa Motor Sport 7 durante seis anos. Com as salas tudo lotadas, 20 jogadores em todas as salas que você entrava. Fosa Horizon 4 ainda tem muitos jogadores. Fosa Horizon 3 também nem conta, né. Que é um jogo muito popular, ainda tem muitos jogadores ainda. Fosa Horizon 1 fechou o servidor lotado. Direto na comunidade nossa do Facebook. O pessoal postava o comboio da galera correndo lá no Fosa Horizon 1. Mas infelizmente fechou no Horizon 1 e Horizon 2. Mas dá pra gente aproveitar o modo campanha deles. Que é muito bom. E pra finalizar, o Fosa Horizon 5 inventou um tal de Auto Show Car Voucher. Que é um bagulho pra enganar bobo, né. Você compra um passe de carro de 7 reais pra pegar quatro carros na loja do Fosa Horizon 5. Só doido pra fazer uma doideira dessa. É isso mesmo que você ouviu. Você paga com seu dinheiro de verdade pra pegar carro na loja. E não inclui carro de evento sazonal e nem carro de DLC. O golpe tá aí. Cai quem quer. Você acha que vale a pena comprar? Comenta aí. E aí E aí E aí E aí E aí